Eita glória! O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma beca e um melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus é nada É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada A tempestade aí O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Nem tente entender Nem tente entender Tenta que essa luta Os meus planos são melhores Onde você é nada Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas alivamento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita Que essa luta Roube a sua parte Mas deixa 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 eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer Do meu tempo O amanhã Não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer Do meu tempo O amanhã Não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos Comigo Deixem Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores Então deixa Obrigado 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 Deus Eu não preciso transformar Pedras em pão De graça e os riquezas Te louvar Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas vou te ser Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Tenta-me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também Depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Esse não parece ser o teu final Eu sei que a tua história Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Aleluia Bem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declarar isso Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrar Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Presta atenção isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, não tema, filho meu Aleluia E se o teu barco parecer Que vai na outra água Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arrem para o vento Sou eu, dano do tempo Sou eu, dano daqui Sou eu, dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia, aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, oh E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora, passou Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro Vai fluir de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Eu vou curando no altar Eu vou curar você Estás amarrando no altar 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 A CIDADE NO BRASIL Quando estou fraco, a Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada, por isso eu Te clamo Vem, Senhor, me fortalecer Pois sei que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho move terra, mar e céu Fiel Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Fiel Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel Fiel Tu és Teu Senhor Jesus Fiel Tu és Um Deus Fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel 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 Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir pra todo mundo está tudo bem Filho escute parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Sabe? Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe, sabe? A tua história eu já tinha escrito, eu sei Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não, mas eu não perdi, não 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 E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido Gisele estava esquecido Na cisterna estava esquecido Perderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de berterre estava esquecido No tanque de berterro estava esquecido Em Jericó estava ele Escute! O carpinteiro estava esquecido Perderam ele Perderam o mantros pra ele Estava esquecido Na via dolorosa Estava esquecido Crucificaram ele Estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer Que eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Da tua casa não Só parece que está perdido Mas o controle O controle O controle ainda está em minhas mãos Em João 20,29 diz Bem-aventurados Que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Não, 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 não Não, 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 não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cuida A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 Essa menina é uma benção Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Deservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que limitar Minha festa no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos Deus mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus Somente com o que estou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste Se estendeu Se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus Somente com o que estou de mim Quando minha peste Se estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste Se estendeu Se estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Me restaurou Me restaurou Me ressuscitou Minha fé Tomou os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Quando minha peste Quando minha peste Se estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Eu vi os meus pedaços 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 Eu vi os pedaços Eu vi os pedaços